Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo de análise do iOS 13.4 Beta 3. Então, vamos aqui para a numeração 17 e 52 41 D. Quem sabe alguém já percebeu, quando eu entrei em geral, ajustes geral e sobre, ele está dando uma certa travada quando você vai em sobre, mas é coisinha simples com certeza. Isso aí conserta em versões futuras. Uma outra coisa que eu também percebi, um errinho, coisa simples, mas eu só queria comentar também com vocês, que algumas notificações ele não está agrupando. Eu acabei excluindo aqui, limpando as notificações, mas tipo o YouTube. Normalmente ele tem que agrupar, às vezes fica 4, 5 notificações de outubro e de repente ele acaba agrupando as notificações. Pelo certo, conforme for chegando as notificações, já tem que ir agrupando. Mas é também uma coisa simples que não altera muito e eu acabei só comentando por comentar. E também nós estamos aí na expectativa, eu já falei em outras versões do iOS, dessas duas funções que eu acho muito bacana. É claro que essa chave de carro para funcionar o carro com o iPhone, isso aí é só para carro que tem NFC. Quem sabe em 2099 eu possa ter, não sei, para frente. Isso não é uma tecnologia tão acessível assim a todos. E a outra é iOS Recover OS, sistema operacional, como você queira chamar. A opção de você poder restaurar o iPhone, mudar a versão, quer dizer, restaurar a versão de software no próprio iPhone sem precisar de um Macbook ou de um PC. Aqui também é uma outra mudança pequena que eu quero mostrar para vocês. É aqui, imagens de fundo, você entra aqui, por exemplo, vamos entrar aqui em estáticas. Então esse ícone que simboliza o modo noturno, ele ficava aqui no canto inferior direito. Agora ele está bem ao centro. Também uma outra alteraçãozinha aqui, que a Apple está facilitando nesse ponto, eu acho muito legal isso aqui. Quando você vai alterar aqui para anos, meses, dias, todos os dias. Então você tem a opção de deslizar. Isso não tinha antes. Deixa eu pegar aqui, vamos mostrar aqui no iPhone já que está carregando. Só para vocês verem que aqui, em outras versões do iOS, não se tinha essa opção. No caso, você não conseguia deslizar. Você não conseguia. E aqui você já consegue fazer isso. Você pressiona e vai deslizando. Opa, vamos lá. Aí sim. Você pressiona e vai deslizando. Outra coisa também que eu queria relatar a respeito de algo que está acontecendo aqui no iPhone 6S. Nós já sabemos aí que ele tem um problema de aquecimento. Que ele aquece um pouco mais do que os iPhones mais novos. O iPhone 6S, o iPhone SE. Isso aí já é fato. Mas ele, além do normal, ele tem aquecido. Comigo, além do normal, ele tem aquecido. E sempre quando vem aquecimento, a bateria vai desgastar mais rápido. O aquecimento ou o super aquecimento, ele é um grande vilão das baterias. Então, aqui no caso do iPhone 6S, se eu pego para usar qualquer coisinha assim um pouquinho mais pesado, ele acaba esquentando um pouquinho além do normal. Mas os probleminhas que eu estou tendo, é só esses dois que eu relatei. No mais, está tudo bacana, tudo tranquilo. É como eu falei para vocês, tenho testado essa versão beta no iPhone 6S. Mas eu digo assim, com respeito à bateria, não tem como exigir muito. A única coisa que me deixa admirado é, ele tem se mantido em 100% da saúde da bateria. E desde quando eu comprei ele, estou colocando versões beta, versões beta, porque as pessoas costumam dizer que as versões beta vão degradando mais rápido a bateria. Então, eu já perdi as contas de quantas versões beta eu já coloquei nesse aparelho. Porém, a saúde da bateria continua em 100%. O vídeo é esse. Nunca esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito. E nunca se esquecer que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.